Bem-vindos mais uma vez ao seu canal de vídeos e esse é o equipamento do Genivaldo lá da Terra Boa, Saquarema. Um abraço aí para a galera do canal 7. Legenda Adriana Zanotto E o equipamento vai sendo um RP80 novo. Vamos abrir a caixa juntos, ver como é que está aqui o equipamento, o manual, um papelzinho de enfeite que o pessoal envia e que ninguém lê. Deixa eu prender aqui. O suporte que eu sempre indico para poder cromar, porque fica muito bonito, dá outra cara para o equipamento. Ah, inclusive tem uma novidade que está vindo aí que vocês vão gostar, viu? Me aguarde. Isso aqui cromadinho fica top. Eu acho que você deveria trocar esse porta-fusíveis por um porta-fusível que suporta mais corrente. Isso aqui esquenta, cara. Chega a derreter. Chega a ser até arriscado você colocar isso no caminhão, tá bom? Agora, nunca trabalhar sem o fusível. Os parafusinhos. Pessoal, está vendo essa borrachinha aqui? É para colar no suporte. Não é para colar no rádio não, tá? Cola no suporte. Aí, toda vez que você colocar o rádio, você não corre o risco de arranhar. O garfinho do microfone. Os parafusinhos laterais. Os parafusinhos para poder prender aqui o suporte no veículo. Microfone. Microfone tem a chave de subir canais e descer canais de alto squelch. Mas ele tem um problema além da cápsula. Assim, no geral, né? Além da cápsula não ser tão sensível. Ela ser 150 ohms. A chave de acionamento aqui, ela é muito delicadinha. E o cabo espiralado começa a desmanchar. Tirar os batentes aqui do painel e da parte de trás. Esses batentes, eles têm que sair porque tem que entrar um par de coolers aqui. E é a conta certa, ó. Tá vendo? Coisa linda, com cheirinho de novo. Lacradinho, bonitinho. Vamos começar com os testes, então. Vamos verificar a potência primeiro. Modo amplitude modulado, com a potência fechada. 780 miliwatts. Com a potência aberta 6.12 watts. Pode ver, ó. Fecha a potência, a escala muda, ó. Tá vendo? Ele é automático. Agora, modo FM. 7.39 watts. Fechado, 281 miliwatts. Vamos passar para a SSB. Vamos ver a potência e a SSB. 8.28 watts. Pouquinho, né? Então, vamos ver se o equipamento está emitindo espúrios. Não, não está emitindo espúrios. Por favor, não confundir espúrios com harmônicos, tá bom? Tem gente que acha que essas transmissões adjacentes, coladinhas, são harmônicos e não tem nada a ver. Nada a ver. Os harmônicos ficam distantes da transmissão principal. Sem esse papo, tá? Pelo amor de Deus. Agora eu vou te mostrar a demodulação do equipamento. Que é o principal. Sempre nivelando por baixo. Embaixo é portadora, em cima é áudio. Então, aqui você tem a divisão de Upside Band e Low Side Band. Porque os dois compõem a amplitude modulada. Por isso que quando você está em USB e LSB, você nota que RNs distintas, elas têm um som diferente. Porque elas têm que ter o som diferente. Se elas têm um som igual, uma anula a outra, entendeu? Isso aí é um princípio básico. Então, você nota aqui que a portadora suprimindo o áudio. Vamos ver qualidade de modulação, que não tem nada a ver com quantidade de áudio. Vamos ver aqui, ó. Qualidade de modulação, peraí. Quantidade de áudio é o próximo teste. Então, vamos lá, então. Qualidade de modulação perfeita. Deixa eu dar uma travadinha nela. Perfeita. Embora o rádio não demodule direito, ele tem uma modulação muito boa. O que deve estar pegando aqui é a quantidade de áudio. Vamos fazer o teste, então. Ó. Lacrado. Tá vendo? Todo aberto. Potência. Todo aberto. Pra não falar assim, não tem desculpa. Deixa eu achar o tripézinho. Filhotinho. Vamos colocar aqui o tripé filhote. Vamos lá, então. Vamos calibrar isso aqui. Deixa eu desligar o monitor de serviço. Vamos calibrar. Pronto. Calibrado. Agora. Vamos injetar sinal aqui, né, criança? 25% de áudio. Tá nessa escala aqui, ó. De novo. Tá vendo? Nem 25%. Falando ao microfone. Alô, alô, testando. Alô, alô, testando. Alemão, se colocar o microfone amplificado resolve. Vamos ver se resolve. Vamos ver se resolve. Ó. Vou usar o meu microfone da cobra, tá? Peraí que eu vou pegar o microfone aqui e mostrar pra vocês a modula. Alô, alô, testando. Não mudou nada. Deixa eu colocar no máximo aqui. Alô, alô, testando. Alô, alô, testando. Agora você vai ficar de cara. Quer ver? Ó. Alô, alô, testando. Sem mexer. Alô, alô, testando. Alô, alô, testando. Ó. Posição máxima. Alô, alô, teste. Alô, alô, testando. Então não se trata de colocar um pré-amplificador pra poder resolver o problema. Tem que resolver no rádio. Entendeu? Tem muita gente que fala assim. Não, coloca um pré. Não é por aí. Vou tirar aqui o tripé. É um tira tripé e põe tripé. Tira tripé e põe tripé. É isso aí. Só que na maioria dos casos eu vou editando pra poder cortar esses pormenores, né? Vocês estão acostumados a ver o vídeo pronto. Tô deixando correr solto aí. Vamos fazer o teste então de frequência. Primeira amplitude modulada. Deixa eu mudar o microfone que eu tô complicado. Vou pegar aqui o outro microfone que eu gosto de trabalhar. Vamos lá então. Amplitude modulada. Tá na frequência. USB. Tá na frequência. Cara, esse rádio é uma delícia. Primeiro amplitude modulada com potência fechada. Deixa eu ver se aqui pra cá. Então temos 2 amperes, potência fechada. 5 amperes com ela aberta. Modo FM quase 6 amperes. Modo SSB. Vamos ver. 5 amperes. 5 amperes. 5 amperes. Vou fazer o teste aqui de recepção. Tá baixo em AM, ó. Tudo aberto. Ó. O fio tá desligado. Aqui o rádio tá lacrado. Do mesmo jeito. Dá uma olhada aí. Vamos ver que no modo SSB. SSB aparentemente tá certo. Vamos focalizar tudo. A AM tá fora. Por que que tá fora? Tá vendo? Lacanadinho. Sempre é bom mostrar isso. Então é o seguinte. Eu vou abrir o equipamento. Vou começar com o serviço. Começar no arrefecimento. Que com certeza. Deve tá faltando pasta térmica. Faltando básico, né? Esse povo não tá preocupado com a gente, não. E já vou dando sequência aqui no serviço. E vocês vão vendo os takes. À medida que o serviço for avançando. Tem um detalhe importante que eu esqueci de comentar. Vai uma tensão de 5 volts aqui no pino 4. E qual que é a função dela? É fazer com que aquelas 3 chavezinhas de toque no próprio microfone Elas possam funcionar como subir canais, descer canais e alto squelch. Pra muita gente que não conhece o rádio, não sabe como que ele funciona. Vai achar isso super interessante. Nossa, então o rádio, ele sobe canais no microfone também. Ele desce canais no microfone também. E ele tem o alto squelch. Ué, mas o que que é o alto squelch? É o seguinte. Essas funções que ele tem no microfone, ele tem aqui também, ó. Sobe canais, desce canais. Você tem aqui squelch. E eletronicamente, lá na função do rádio, vou te mostrar aqui. Você tem o alto squelch. O que que é o alto squelch? Vou te mostrar. Aqui, ó. Alto squelch 9. O que que é isso aqui? Tá 1. O que que significa alto squelch? Parece um 9zinho assim, né? Mas não é não. É ASQ. O alto squelch, ele funciona da seguinte forma. Você tem uma QRM de 9 dBs. Ele vai bloquear essa QRM. E só vai passar quem tiver acima do sinal de 9 dBs. O problema do squelch, eu sempre comento isso porque é importante. Mesmo pra você que é das antigas ou pra você que tá chegando no rádio agora. É importante que você compreenda isso. Se você estiver transmitindo longe. Sofreu um acidente. Bateu com o carro. Você tá machucado. Você não tem como fazer nada. Você não tem ninguém perto de você. E você precisa de socorro. Você vai aonde? Seu telefone não funciona. Você vai na PX. Você vai colocar no canal 5. Porque o canal 5 é um QAP nacional aqui no Brasil. Em que todos os caminhoneiros ficam numa forma bem macro mesmo. A maioria. Então você vai pro canal 5 e vai pedir socorro. Só que se o caminhoneiro tiver com alto squelch ligado. Ou com o squelch aqui fechado. Pra poder bloquear ruído. O que que vai acontecer? Se você estiver numa situação de fragilidade. Uma estação fraquinha. Uma antena ruimzinha. O que que vai acontecer? Você vai ficar chamando, chamando, chamando. Mas não vai conseguir. Você não vai conseguir vencer aquele squelch. Aquele sinal de 9 dB. O que que pode acontecer com você? Risco de vida. Por isso que eu sempre comento com os amigos. E pra vocês que estão chegando agora no rádio. Olha. Tem uma função aqui. Que é RF gain. O que que ela faz? Na verdade não tem ganho nenhum de rádio frequência. Ele pega todo o seu sinal. E te dá a oportunidade. De colocar esse sinal pra terra. O que que é colocar pra terra? É zerar o sinal de entrada. Então se o ruído do rádio. Estiver te incomodando muito. Ao invés de você fechar no squelch. Você pode baixar aqui no RF gain. Ao nível confortável. Porque assim. Se uma pessoa chamar no rádio. E o sinal dela estiver muito fraquinho. Você ainda assim consegue escutar. Agora se você. Fechar o squelch. Ou deixar o auto squelch funcionando. Você castra. Qualquer possibilidade de uma pessoa conseguir socorro. Então eu não incentivo o uso de squelch. Ou auto squelch. Na faixa de 11 metros. No VHF. É totalmente plausível. Mas no PX. Por favor. Não utilize. É uma covardia. Com a outra pessoa. Com aquele outro. Que está do lado de lá. Que de repente. Pode precisar dos seus préstimos. A sua ajuda. De forma que você possa salvar uma vida. Tá bom? Então não use squelch. Usa aqui. RF gain. É mais sensato. Eu vou fazer um exemplo fácil. Aqui pra você entender. Ficar aturando. Esse tipo de sinal aqui. É difícil. Você liga o filtro. Suaviza. Se você fecha no squelch. Se você fecha no squelch. O squelch. Ele fecha mais ou menos 9 dB. Se você for no alto squelch. Olha só. Fica olhando. Ele também fecha aos 9 dB. A mesma função que você tem. No próprio microfone. Você tem no rádio. Então. Quando a gente corta aquela tensão de 5 volts. Que tem aqui no pino 4. Do seu equipamento. Eu vou te explicar. Qual que é a função. Por que disso. Mas antes eu quero te explicar. Como que você dá o uso do RF gain. Tá incomodado? Não fecha squelch não. O que que você vai fazer? Olha só. Coloca numa posição confortável. Essa posição aqui. Não vai te incomodar. Tá vendo? Coloca aqui em uma hora. Olha. Põe aqui em uma hora. Qualquer sinal. De qualquer cidadão. Mesmo fraquinho. Ele vai vencer isso aqui. Você tá entendendo? Então não usa. Não usa o squelch não. Por favor. Então é o seguinte. Qual que é a intenção. De cortar. Essa voltagem. Essa tensão. Do pino 4. Da entrada do seu microfone. É porque assim. Você não fica escravo. Do microfone original. Que é de baixa qualidade. Aí você pode comprar o microfone. Barato. Em qualquer lugar que você tiver. O microfone pode ser do Magstar. Pode ser do próprio Voyage. O microfone simples. Ele é de 600 ohms. Isso quer dizer que a cápsula dele. É mais sensível. Que a original desse rádio. Que é de 150. Ele é de 600. Ou de 500 ohms. Desculpa. Varia. Costuma chegar aqui de 500. De 550. De 600. Todas as vezes que eu meço aqui. Dá 600 ohms. 590. Então eu arredondo. Então você usa um microfone de melhor qualidade. Tem uma chance muito maior. De ter um áudio mais claro. Porque com uma cápsula original de 150 ohms. O seu rádio já fica com o áudio normalmente abafado. Quando você coloca um microfone melhor. O seu áudio fica como se fosse um rádio que tem mais estéreo. Fica mais médio agudo. Fica mais bonito. É mais fácil de compreender. Então você não fica escravo do microfone original desse rádio. E fica muito melhor. Por que você não deixa a tensão de 5 volts ligada alemão? Porque se você deixar essa tensão aqui de 5 volts ligada. Quando você conectar aqui o microfone da Voyager. Ou do Magstar. Um outro microfone para você ficar livre do original. Ele fica mudando de canal sozinho. Porque ele tem esse controle de mudar canais. A tensão que vai aqui. Ela vai chavear com outras funções. Ele fica ligando e desligando o Auto Squelch sozinho. E ele fica mudando de canal sozinho. Aí não é legal. Então o interessante é cortar a tensão do pino 4. Aí você desativa no microfone original. As funções de subir desse canal. E desativa o Squelch. Mas em compensação. Você não fica escravo do microfone original. Alemão onde é que olha a versão desse equipamento. Aqui ó. Versão 6. Não existe versão 11. Aí vai aparecer um engraçadinho. Vai te falar assim. Ah o software que é versão 11. Para com isso gente. Para com isso. Não existe versão 11. Aliás. Essa aqui é a melhor versão. Que tem no mercado. Vai na fé. Porque esse rádio. Ele é muito bom. Depois de preparado. Fica uma coisa de louco. Maravilhoso. Vamos posicionar aqui a câmera. Vamos tirar juntos. Os parafusos aqui. Do campo final. Que sempre tem o incrédulo. A gente mostra a situação. E a pessoa não acredita. Que um rádio possa vir sem pasta térmica. Vamos mostrar. Beleza. Parafuso seco. Seco no seguinte sentido. Não tem nada branquinho nele. Indicando pasta térmica. Mesma coisa. Está vendo? Vamos tirar aqui. O parafuso. Do primeiro transistor. Que já soltou isolante. Tem um nada aqui. Tem uma marquinha branca. Está vendo? O primeiro transistor. Vou te mostrar aqui. Ele já soltou. Até o isolante. Está vendo lá? Está solto. Porque com certeza não tem. Nada. Vamos soltar aqui o segundo transistor. Mesma coisa. E por fim. Já soltou aqui o dissipador. Olha o que tem de pasta térmica aqui. Não é implicância minha. Entendeu? Qual que é o sentido. De usar pasta térmica. Esses três transistores. Que você viu aqui. Eles esquentam muito. Isso aqui é a saída de potência do rádio. Esse transistor esquenta. Passa o calor para essa superfície. Que tem que passar para essa superfície. Que passa para essas superfícies. Aí. Há uma troca. De calor. Para o frio. Né. Temperatura mais fria. Que devolve para essa peça. Que devolve para o transistor. É o que estabiliza o transistor. É uma coisa assim. Automática. A pasta térmica. Transforma essa superfície. Numa superfície homogênea. Junto com essa aqui. Entendeu? Então quando não tem pasta térmica geral. Você não tem uma troca eficiente. Quanto de pasta térmica. Pouquinho. Quanto você achar necessário. Eu acho necessário a superfície. Está vendo? É desse jeito. Vê se ficou bacana. Acionamento automático. Se aciona o microfone. Começa a ventilação. Parou. Ele para a ventilação. Acionou. Começa a ventilação. Totalmente automatizado. Vamos ver como é que ficou a potência da criança. Áudio aberto. Beleza pura. Potência aberta. Deixei o bip desligado. Vamos deixar no canal 20. Microfone conectado. Alô. Alô. Testando. 123. 123. Alô. Teste. 94 watts de pico. Em amplitude modulada. Vamos ver. Modo SSB. Alô. Bagdad. Cheio. 87 watts. Deixa eu fechar aqui o eco. Cheio. 87 watts. Vamos dar uma flagrada então. No consumo. Vamos continuar então em SSB. Alô. 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 Testando. Olá. Frequência. Alô. Olá. Testando. Olá. Picos de 19 amperes. Constante ali. Mais ou menos 18 amperes e meio. Modo amplitude modulada. Olá. Frequência. Olá. Frequência. Olá. Picos de 8 amperes de consumo. Temos 10 watts. Desculpa. 15 watts de portadora. Com 90 e tantos watts aí de pico reais. Alô. Alô. Olá. Alô. Agora vou fechar a potência. Fechei a potência. Consumo máximo de 3 amperes. Com a potência fechada. Você tem picos máximos de 28 watts em AM. Mas a potência fechada está 2 watts e meio. Só para poder lembrar. Então se você quiser modular com rádio. Com a potência fechada. E utilizar um amplificador linear. Vou te mostrar aqui. Ó. Eu vou fechar a potência. Melhor fechar o áudio. Só para você ver. Áudio fechado. Aqui você vai ver a portadora. Com a potência fechada. 2 watts. Com a potência fechada. Tá ok? Então são 2 watts com a potência fechada. 15 watts com a potência aberta. Com picos de 90 e tantos watts. Beleza? É só você configurar. Caso você queira utilizar o amplificador linear. Não precisa. Vamos ver como é que está a demodulação. Trocando aqui o conector. Olá. Você sai daquela escala de 0 ponto. E vem para a escala de 100. 100% de áudio sobre a portadora. Olá. 100 sobre 82. Tá bom pra caramba. Vamos dar uma flagrada aqui então. Esse equipamento tem emitido espúrios. No sentido geral. Vou fazer um diretão aqui então. Pera aí. Vou acertar aqui a posição da minha mão. Que você possa ter uma noção clara do que que se trata. Banda A. Vou direto hein. Banda B. Banda C. Banda D. Banda E. E banda F. Equipamento sem emissão de espúrios. Recepção perfeita. Ligar o filtro aqui. Show de bola. Vamos ver como é que está a quantidade de áudio. Vamos calibrar aqui então. Pera aí. Show. Alô. 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 Não dá nem pra brincar. Você viu que o áudio estava cá embaixo. Alô. Alô. Agora batendo o final de escala. Saturação. Vamos dar uma sacada então. Se tem saturação. Primeiro. Áudio no máximo. Potência no máximo. Alô. Alô. Testando. Olá. Frequência. Olá. Frequência. Alô. Alô. Teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nada em zona de saturação. Áudio macio. Forte pra caramba e macio. Vamos àquele teste que você já conhece. Áudio no meio dia. RF guinha aberta. Não. Deixa o filtro ligado. Agora você vai ver a criança como é que cospe fogo. Olha lá. Oi. Oi. Alô. 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 Testando. Olá. Microfone na mesa. Vou aproximar aqui. Alô. 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 Testando. Testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô. Tá vendo aí? Alô. Teste. Alô. Teste. Vou ligar aqui o bip pra você sentir. Esse bip é horroroso. Pera aí. Põe um bip aqui igual ao do VR9000. Aí fica bonitão. aqui. Alô. Oi. 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 Olha o áudio que bonito. Alô. Oi. 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 Olá. Oi. 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 Cara, é outra coisa, ó. Deixa eu explicar um negócio pra vocês que me acompanham. Vocês viram esse rádio original como que é? E tão vendo o rádio pronto. Então tá. Você vai colocar esse equipamento num caminhão, você não precisa de necessariamente modular com ele com o áudio todo aberto. Você pode colocar o áudio na posição de 20. Que mesmo na posição de 20, ó. Alô. Oi. Olha lá. Alô. Oi. 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 Fica forte pra caramba. Você tá com um terço. Tá entendendo? Ou você pode colocar aqui em 32 ou 31, né? Oi. 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 A intenção é que você tenha conforto. Então você não tem que colar a boca no microfone. Só que se você modular com ganho de microfone muito aberto e tiver uma situação de ruído, barulho de caminhão, de trânsito, o trânsito, o barulho do caminhão, o barulho de som, o barulho em volta, vai entrar junto com o seu áudio. Você tá entendendo? Então, se você estiver dirigindo, você mantém o ganho de microfone mais próximo do 20. Ou se você estiver dirigindo e o caminhão tiver ar-condicionado e a janela tiver fechada, aí, irmão, você pode fechar toda a janela, ligar o ar, pode deixar aqui o áudio no talo, entendeu? E chamar porque a galera vai ficar de cara com a qualidade do áudio do seu rádio. A intenção é essa e é pra isso que a gente fez o equipamento. Não é pra você ficar modulando com ele com a potência fechada, com o áudio fechado, com medo de estragar. Não, é pra usar. Ele foi automatizado, ele foi todo preparado. O bichinho tá pronto, tá entendendo? Então pega e usa, sem dó. E fica ligado nos vídeos que eu tô fazendo. São vídeos particulares, são vídeos privados e exclusivos para os clientes, tá ok? Meu querido, nesses vídeos contém dicas de instalação, formas pra você obter o melhor desempenho. E esses vídeos, eles são exclusivamente para meus clientes, ok? Você que é meu cliente, você tem a minha assessoria gratuita. O telefone tá aqui na parte superior, é só você entrar em contato via WhatsApp. Nunca ligação, tá? Sempre mensagem de texto ou mensagem de voz via WhatsApp. Você envia sua dúvida e eu vou te devolver em forma de resposta de vídeo, de áudio ou num próprio vídeo no YouTube. Pra você que não é meu cliente e quer fazer serviço comigo, o telefone tá aqui na parte superior. É o mesmo esquema, envia uma mensagem de áudio ou de texto, coloca ali sua dúvida. Com certeza, se você precisar, eu vou te indicar um vendedor. Eu vou te indicar a melhor forma e você seguindo essas etapas, com certeza a sua estação vai ficar 1000%. Pra você que quer assessoria, mas não quer serviço, eu vou te cobrar uma taxa e vou te dar um prazo e horário pra você tirar todas as suas dúvidas. E como eu expliquei, esse tempo será pago. Você faz o pagamento e a gente marca um horário pra poder sanar suas dúvidas, tá ok? Gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Traga seus comentários, faça seus comentários aqui de baixo e é sempre um prazer estar interagindo com a turma, tá ok? Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.